O Rogério trabalha com a recria e engorda de gado há mais de 5 anos e na propriedade dele, no município de Anápolis, não tem só gado da raça Nelore não. Aqui encontramos um boi com a pelagem preta e mocho e um pouco diferente do que acostumamos ver no Nelore. De acordo com a história, os primeiros animais dessa raça foram registrados na Escócia em 1862, resultado de um cruzamento entre bovinos mochos do condado de Aberdeen com o do condado de Angus. E de lá para cá, a genética se espalhou o mundo afora. No Brasil, o primeiro registro da raça foi em 1906, em Bagé, Rio Grande do Sul. Aqui na fazenda, os animais são criados em sistema de confinamento. O Rogério trabalha com as duas raças, tanto com Angus quanto com Nelore. Mas qual a diferença desses dois aí? Geralmente, a diferença entre os dois é a gente ver precocidade maior no Angus. É um animal que chega mais rápido ao abate, enquanto o Nelore demora um pouco mais tempo. E o Angus, pela precocidade característica do animal, possui um marmoreio maior na carne, uma gordura mais entremeada entre a carne e dando uma qualidade muito grande ao produto. Então, basicamente, a diferença é precocidade entre os dois. Essa precocidade que você disse é de quanto tempo? Isso significa o quê? Um ganho de mercado? É bem melhor? Significa que o animal chega mais rápido, ele vai comer menos dentro da fazenda. Ele possui uma característica de rendimento melhor do alimento. Os animais da propriedade do Rogério são para exportação, o chamado boichina. Eles avaliam a quantidade de dentes que tem na boca, né? E pela quantidade de dentes você sabe um pouco sobre a idade do animal. Hoje tem que ter quantos dentes para ser classificado como boichina, tipo exportação? São três dentes abaixo. De zero a três é classificado como boichina. Já o Nelore demora um pouco mais para chegar no ponto de abate. O Nelore também vem evoluindo bastante em termos de genética para se tornar um animal precoce. Antigamente a gente via abate de animais com quatro anos, cinco anos, já boi, já erado. Hoje não. Hoje o abate do Nelore se tornou precoce e a carne de altíssima qualidade também. Mas para o Angus alcançar o ponto de abate precoce de um ano e meio a dois anos, pesando em torno de 20 arrobas, precisa de boa alimentação. Aqui no confinamento, os animais, além da ração balanceada, eles também recebem silagem de milho. É uma dieta complementar e quem vai explicar melhor para a gente sobre essa alimentação é o Jean, que é zootecnista. O que é ideal para a raça Angus? A raça Angus é a raça mais exigente em teor de proteína e energia, por ser um animal mais produtivo. Então a gente utiliza uma dieta balanceada nesses nutrientes, que atende essas demandas dos animais. Olhando no coxo, a gente não percebe diferença no trato dos gados. A alimentação basicamente pode ser a mesma. Animais que já estão indo para a fase de terminação, com a dieta mais voltada para alimentos concentrados, mais energética, e com a silagem ou volumoso para fornecer fibra, para estimular a ruminação desses animais. O Angus está no Brasil há mais de 110 anos. Com o passar do tempo, houve o melhoramento genético. E hoje, praticamente, todas as regiões do Brasil têm animais dessa raça. E uma característica é que eles são bem mansos, viu? Atualmente, estão em confinamento 53 cabeças de Angus e pouco mais de 120 de Nelore. E o Rogério está satisfeito com o resultado de ambas raças.